Angela Merkel encontrou-se esta quinta-feira com o Papa Francisco numa audiência privada durante aquela que foi a sua última visita ao Vaticano enquanto chanceler alemã. Com o sumo pontifício da Igreja Católica, falou sobre os desafios políticos da União Europeia, a Conferência sobre o Clima que decorrerá em Glasgow, a migração e a pandemia. Já com Hans Zollner, do Centro de Proteção de Menores, abordou a questão dos abusos sexuais no seio da Igreja Católica. Em conferência de imprensa, Merkel afirmou acreditar que a verdade deve ser revelada, que se deve intensificar o trabalho sobre a questão do abuso sexual de crianças e nesta matéria a Santa Sé tem um papel crucial a desempenhar se quiser reconstruir a confiança dos cristãos em todo o mundo na Igreja Católica. No Coliseu, Merkel assistiu a uma reunião sobre a paz organizada pela comunidade de Santo Egídio. Antes, tinha tido um almoço privado com o primeiro-ministro italiano, Mário Draghi, em Roma. Aos jornalistas, o chefe do executivo italiano enalteceu a calma, determinação e europeísmo sincero, com o qual Merkel tem liderado a União Europeia e a Alemanha nos últimos anos. A correspondente da Euronews em Roma explicava que se trata de duas figuras-chave da política europeia dos últimos anos que protagonizaram o último encontro bilateral Merkel-Draghi, mostrando plena confiança. Draghi afirmou que sentirá falta de Merkel, sublinhando a contribuição essencial da chanceler cessante para a construção do futuro da Europa. Giorgia Orlandi, Euronews, Roma.